Oi pessoal, olha eu aqui de novo sozinha, gente, eu tô gravando sozinha. Amanhã eu vou fazer uma receita de bolo, aí não vai ter como eu gravar sozinha amanhã, a Luciana vai estar comigo, se Deus quiser, né? Pessoal, hoje eu vou almoçar omelete, vou aproveitar e mostrar pra vocês como eu faço meu omelete. Vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo, gente? Vocês estão me vendo agora, vocês só vão ver minhas mãos, tá gente? Porque eu tô começando. Ó pessoal, aqui eu tenho quatro ovos, vou colocar eles dentro de um prato, vou fazer omelete com presunto e queijo, gente. Omelete com presunto e queijo, ó. Vou bater os ovos. uns dois minutos. Enquanto isso, eu vou ligar o fogo. Ó gente, tem que ser em frigideira assim. Eu passei um pouquinho de azeite, mas não precisa ser muito, eu passei um pouquinho, olha só. Passei um pouquinho só de azeite. Agora eu vou ligar o fogo. Tem que ser em fogo baixo, viu gente? Bom pessoal, pode bater com o garfo mesmo, tá? Pessoal, colo o tanto de sal. Só um pouquinho, porque depois vai o presunto. Coloco um pouquinho de sal. Bate mais um pouquinho. Pessoal, amanhã, quando eu for fazer o bolo, eu vou mostrar, como é a Luciana que vem gravar, eu vou mostrar o tripé de garrafa pet pra vocês. Agora, pessoal, olha o presunto, ó. Três fatias de presunto. Coloco aqui. Dá uma misturada. Agora, vamos ver se esquentou. Esquentou a frigideira. Vamos colocar. Gente, é muito prático esse prato. E gostoso também. Ai pessoal, tô tão feliz que eu tô aprendendo a gravar. Eu preciso aprender a editar também, porque Às vezes, gente, todo começo é muito difícil, né? Todo começo é muito difícil. E às vezes a gente precisa saber. Ó pessoal, Fogo baixo. Esperar ele. Eu já volto. Pessoal, agora eu vou Virar o omelete de um lado pro outro, Porque é a parte mais difícil, viu, gente? A parte mais difícil. Vou abrir o celular Pra vocês verem. Gente, essa é a parte mais complicada que eu acho. Consegui, gente. Consegui. Agora, pessoal, O que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Tira a frigideira. Vou colocar quatro fatias de queijo. Mozzarella. Mas pode ser o queijo da sua preferência. Tá pessoal? Olha que delícia, gente. Quatro. Ah, eu vou colocar cinco, gente. Porque quanto mais queijo, melhor frio. Agora, pessoal. Vocês estão vendo? Vou colocar Umas Quatro fatias de tomate. E Por último. Orégano. Ó pessoal, Que delícia, gente. Vocês estão vendo, gente? Pessoal, eu tô gravando. Ó. Coloquei quatro fatias de queijo. Quatro fatias... Queijo mussarela. Quatro fatias de tomate. Agora, vou botar ao fogo baixo. Tampar. Esquenta o queijo mais fácil. Pra esquentar o queijo mais fácil. Isso que me ensinou foi alucinando, gente. Luciana, que gravou meus vídeos. Quero aproveitar. Pedir pra vocês. Vão lá. Passam lá no canal. Se inscrevam, gente. Deixem like. Eu já cheguei na meta de 10 mil visualizações. Mas, se sabe que o YouTube tem as normas e a gente tem que seguir. Eu preciso de mil inscritos. Pessoal, eu quero poder contar com vocês. Então, vão lá, gente. Quem não se inscreveu, se inscrevam. Compartilhem com os amigos. Eu preciso de vocês. Gente, meu amelete tá ficando uma delícia. Pessoal, agora eu vou mostrar como ficou o nosso omelete. Olha, gente. Olha como ficou o nosso omelete. Agora eu vou tirar. Pessoal, que delícia, hein? Olha que delícia, gente. Olha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É o que nós vamos almoçar hoje, eu e minha mãe. Mas tá uma delícia, gente. Vocês estão me vendo? Pessoal, tô aqui de volta. Espero que vocês tenham gostado do meu omelete. Nós almoçamos. Tava uma delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. É uma receitinha super barata. Só vai presunto, ovo e algumas fatias de queijo. E não precisa tempero, viu, gente? Espero que vocês gostem de verdade. Pessoal, quero pedir mais uma vez. Olha, passem no meu canal. Se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu. Dá uma reforçada. Eu preciso de vocês. Até a próxima.